Fala galera, beleza? Aqui eu falo é TheMFHouse E vocês podem visitar mais um vídeo de Minecraft com mods E eu aqui de novo de Power Ranger E beleza E caralho, velho Caralho, que meme Porra Tô de processador novo galera Um X6 aí pra nós Não vi muita diferença no Minecraft, mas de boa E tô decidido Não quero mais trabalhar com meu sistema de Independentes aqui pra fazer as coisas Olha esses bugs malignos que o sistema começa a dar O que aconteceu com os pistão, velho? Olha, claro, eu não quero mais trabalhar com esse sistema aqui Então, infelizmente Ó É, se alguém nos comentários aí não falar como é que resolve Infelizmente eu vou ter que parar de usar isso E beleza O que que eu fiz do último vídeo pra o outro? É esse aqui Basicamente nada, né? É, nada E eu apenas instalei um mod novo galera Que eu vi que vai ser interessante da gente ter Que é o Ender Chest Que é esse cara aqui Bem tranquilo de fazer, né? Só que foda Beleza Então O que que a gente vai fazer? Vamos fazer Um desse Ender Chest Pra nós disponibilizar no local Desse aqui Só que não, né? Posso colocar ele avulso? Posso colocar ele avulso, sem problema Só vou calculando aqui se precisava algum erro Mas aparentemente não Beleza, vamos fazer esse Desse Vou procurar a roupa Vou colocar Ender Chest Eu vou querer fazer uma dessa aqui Uma Ender Chest E um Ender Chest Chama Post Vou colocar isso aqui Ele é Post Ligada a esse Baú que eu vou colocar ali E beleza Vai sim, vamos precisar de que? É de um baú, dois negócios e LAN Eu tenho aqui Eu tenho aquele negócio de lixinho Tem 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 o LAN Lã Tem o LAN Tem o LAN Tem o Madeira, né? Tem baús aqui disponíveis Já prontos Aqui no meu sistema Talvez eu já tenha o baú pronto Trazer tudo pra mim Esses Blaze Hooks Eu não tenho o Blaze Aquele lá Pra vocês verem Eu não tenho o Esse aqui Só que eu tenho como fazer usando a Mini Stone, não é verdade? Beleza Vou usar minha Mini Stone aqui Tá transformando eles Em quatro várias incandescentes Beleza Bom Se o baú já tiver chegado aqui Chegou Aqui temos tudo A gente vai precisar pra fazer Aquela máquina Máquina Tô tão viciado Máquina não Esse baú aqui Não Eixe, beleza Cabasso Coloquei um lugar errado Então eu vou colocar ele Em cima desse aqui exatamente E vou fazer uma ligação aqui Vou precisar de um Basic Logitify Vou fazer Basic aqui De um Stone 2 na verdade Né? Esse mesmo 2 E um Make One Vou fazer um Make One aqui Então fica pra mim um Make One E um Blank Module Cês vão ver Cês vão ver o que eu vou fazer Ai essa luz tá piscando aqui em casa Estranho Cês vão ver o que eu vou fazer Estranho Cês vão ser abduzido Cês vão ser abduzido Cês vão ser extraterrestres Beleza É só colocar A gente precisava de dois Só um Só um tava de bom tamanho E aqui eu vou lançar o Blank Module Né? Não Deixa eu ver esse pau aqui Pode esperar Não joga E já vou olhando as coisas Pra ver como é que faz um Kick Kick Short Vai dar uma engrenagem de diamante Com então de uma Negócio de Como eu tenho muitos diamantes, eu vou fazer logo uma engrenagem Eu estou sem energia por causa daquelas madeiras malditas Vou fazer um cara desse aqui Quatro diamantes Um, dois, três, quatro Diamante eu tenho muito Vou fazer a engrenagem Chegou aqui as coisas que eu precisava O que mais que eu precisava? Lápis lazul de duas Converter aqui E esse é o próprio sistema para ele dar para o negócio Três redstone Beleza, chegou aqui Agora é só converter isso aqui E beleza, uma diamantes Não, na verdade eu preciso de mais Estava pensando que eu ia fazer menos então Deixa eu ir lá buscar ela Antes que ela vira bloco Está lá vindo Está dentro, você vai caindo, você vai cair Beleza Um bloquinho que acabou de sair aqui Um bloquinho de lápis lazul Só que não, acho que não era um leps azuleiro É desse aqui eu acho E beleza A gente vai fazer um Kick short modo ali A gente vai lançar A gente vai lançar da seguinte maneira Coloca isso aqui E colocamos ele aqui E colocamos ele aqui Para retirar os itens mais rapidamente Atrapalha Atrapalha abrir isso aqui Não, muito menos isso Deixa eu acertar do bloco Braco para o mesmo Não precisa dessa tocha aqui E vai ser duas entradas no sistema Beleza, agora eu vou precisar de uma potion Posh Posh Ender Posh Preciso de quatro blaze Power Fire Três questões Mais uma vez eu vou precisar de um Ender Posh Pérola do Angel Um, dois, três, quatro Eu tenho couro Não tem couro? Então tá na minha cara eu não tô vendo Aparentemente não tem mesmo Mas não eu tenho Não eu tenho Não eu tenho força Ah não, tem sim Um, dois, três Beleza Aqui, aqui Aqui e aqui Beleza, isso aqui funciona de uma mesma forma Quando eu clicar aqui Ele vai abrir o baúdo que vocês veem Antes que eu jogar aqui Vai estar disponível no meu baú E como eu tenho um fake short Ele vai retirar Do sistema, quer ver? Ele já não tá mais aqui Essa é uma forma mais rápida da gente postar os itens Dentro do baú pra estar disponível no sistema, né? Bem bacana, bem simples, é isso aí Agora Como eu tô vendo Eu não queria tomar essa atitude Mas infelizmente vou ter que tirar Tomar Você pode ver, eu já sei criar algumas coisas avançadas Por exemplo, esse ferro avançado Esse ferro aqui Carbomess Essas coisas assim de carbono Os avançados E eu tô pensando em colocar o sistema já Pra saber fazer Solar panels Se eu já tiver todos os Recursos, né? Fácil pra tá fazendo Coal Dust Coal Dust a gente faz Deixa eu me analisar aqui Colocando no macerator, se eu não me engano, né? Então é só eu ensinar ele a craftar Se eu não tiver ensinado Acho que eu não ensinei Talvez esse vídeo ficar bem grande Não sei se vocês gostam de vídeos grandes É provavelmente eu não ensinei ele a fazer O Coal Dust Coal Dust Beleza, então eu vou ensinar Provavelmente um Craft Logistic Fire também Craft ou Craft Vou usar os itens subindo O que deve tá voltando já É, ele tem com força É, ele tem com força Onde que entra as coisas? Chegou já Chegou já Chegou já Chegou aí pra nós, pra nós E beleza, chegou Bom Tá aqui Deixa eu ver se eu tenho um macerator aqui Com compressor Com compressor Macerico Tenho esse macerico aqui Extrator, esse compressor aqui Hummm Talvez eu vou colocar ele E E E Vamos ver Que forma Tem que fazer o que se tratou, será? Não, tem esse espacinho aqui Só pra entrar em contato com esse cara aqui Eu não quero isso Por baixo, pode por baixo Entra energia Por trás Eu não quero gambiar Eu também não quero gambiar Provavelmente eu vou ter que fazer um macerator aqui Só pra isso Então eu vou organizar esse aqui E daqui a pouquinho eu volto E beleza galera Depois de um tempinho aqui eu acabei Vou fazer aqui mesmo, achei um pouco melhor Só Pode só eu setar esse aqui com urânio de novo Que eu pensei que é pra ele não tem urânio no sistema Então beleza E tranquilo CT aqui que pra mandar pro satélite 8 né Ele vai tá fazendo o cove dust E tranquilo Tô sentindo uma falta de madeira nesse sistema de sumo também Você é acostumado a trabalhar com uma coisa E na hora toda que você não tem mais nada Acho que só ligar o freps tem trava O freps puxa muito processamento Mas beleza Tá, vou fazer uma sereita como vocês viram lá E agora vamos voltar para o solar panel Qual que nos interessa Pra fazer eu vou precisar de 3 vidros e 3 cold dust 3 vidros 1, 2, 3 Cold dust Deixa eu só me engano Tem aqui Aqui O que mais Dois circuitos elétricos e um gerador Vai ficar aqui um gerador 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 Dois circuitos elétricos Beleza Deixa eu só dar uma Uma arrumada aqui no meu Fazedor de De vidro Que eu esqueci de colocar Setar o vidro aqui no Nesse D aqui Que é o 3 1, 2, 3 Beleza Vai cair por cima Não Empurrada Animal De pita Vamos setar aqui de novo Rapidão E beleza Agora já sabemos fazer Send De forma adequada Vai rodar esse aqui no meu Meu cara aqui S Beleza Ele já chegou Sai de um craft logistic park também Vai lá, vai lá Subindo Trabalhar nenhum O que terei ter feito na mão aqui mesmo E Depois eu vou ter que Talvez eu vou fazer uma Subida aqui mais rápida Para os itens Porque eu vejo que está demorando Muito para os itens Dar aquela volta toda O chão por aqui Sai ali Sai por trás e sai ali É uma coisa a se pensar E beleza Agora vamos ali em cima Vamos setar para ele Saber fazer A generator Com certeza eu vou errar A Colocação dos itens Só que não Fiz certeza Fiz de uma vez só E beleza Saber subir um painel solar agora Tranquilo demais Pode eu ter bastante EU aqui Agora desse solar A gente pula para esse solar Que eu vou querer também fazer ele De 3 De 3 Vamos lá para a mesa de craft 1, 2, 3 1, 2 1 E o que mais? E um desse aqui Beleza Agora é só esperar os itens chegarem aqui em minhas mãos E beleza Chegaram todos os itens necessários Para a craputagem E menos o próprio O próprio Craft Logitify Eu sempre esqueço de estar fazendo ele Vai lá Joga Sem cortar esse caminho aqui Com certeza a craputagem vai ficar bem mais de novo também É realmente Uhum Talvez a gente pense nisso um pouco depois Já tem um caminho mais próximo Beleza Vamos lá Acerta agora O meu sistema Já está conseguindo fazer máquinas avançadas Esse é um bom Caminho Vamos assim dizer Coloquei errado Faltou? Faltou 2 Advanced Alloy Não tem problema Não tem problema A gente tem item Esse aqui em pó Grafita pra gente então 2 Advanced Dialog Esse aqui particularmente Eu gosto de ver ele fazendo Ele requer bastante recursos do nosso sistema Eu gosto de ver quando as máquinas trabalham nele Por exemplo Quando ele vem pra cá Ser queimado Olha lá Chega os itens Ele é compressado E isso Uhum É a mesma mesmo Que isso jovem Tô sem energia Meu Deus Saber que isso dá problema Não é? Vou fazer algumas células de energia Então Baterias Ou não Eu tenho um lápis no Cristo Que eu posso usar ele Essa célula de energia aqui Posso pegar um pouco da energia daqui Não Ele não carrega nesse carrega Só carrega no MF Mas esse aqui carrega aqui Pegar só um pouco de energia aqui o suficiente pra fazer a máquina ali se ainda trabalhar É jovem Crise Momento de crise no mundo Beleza Esse aqui já deve ser o suficiente Quatro cliques pra chegar aqui Beleza Vamos ver Pronto Volta lá pro sistema Será que vai explorar certo? Será que vai explorar certo? Enquanto tem problema Depois a gente Coloca um provider ali E chegou Assim chegou Que bacana Aloy Fazemos uma advance solar panel Nosso sistema Nosso sistema tá sabendo fazer coisas avançadas Como Provavelmente Ele vai precisar de mais cold dust Vai ter que subir pra lá e ser craftado Aquela dificuldade toda que vocês conhecem Eu vou ter que Infelizmente Vou ter que arrumar o sistema Pra fazer mais energia E Cara Isso aqui é muito chato de arrumar E Nossa Infelizmente São problemas do meu mundo Coisa que Infelizmente Acho que só eu posso resolver Ah Ele é meu Não quer dizer que não pode ser de vocês um dia Eu tô pensando em organizar melhor a forma que eu vou disponibilizar esse mundo pra vocês Bom Pistões se eu não me engano eu tenho disponíveis aqui nessa caixinha aqui Não tenho Não tenho Um Dois Três Se eu não me engano Justamente Bola de Glossom Eu não sei se eu tenho bola de Glossom Tem Como que eu consegui essas bolas de Glossom Depois eu vou mostrar Eu preciso de Pedra Eu preciso de um negócio com pedra Então Nexo Eu vou fazer com a pedra aqui mesmo Vamos lá Opa Beleza Se livrou o caminho ali A gente vem por dentro aqui E coloca Não Não Postal Não Não Feito Não 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 Não, deixa eu tirar um bloco invisível aqui, acabou, não é trabalho inchado, vou cortar. E aparentemente está tudo beleza, vamos ligar o sistema aqui para ver se ele vai voltar a funcionar. Bom, aparentemente está funcionando, mas eu não quero trabalhar mais com isso aqui. Eu vou estar trabalhando só apenas com os wires do RedPower mesmo. Vai fi, passa a pista que está de dentista. Beleza. Para mim não estava gravando. Aqui daqui. Vai. Eu acho que ele não gosta muito do... Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos ver se funciona dessa nave. Agora está funcionando. Aparentemente sim. Vou deixar ela trabalhando então. A gente vai mexer em outras coisas. Na verdade eu vou precisar da energia. E para isso mesmo foi o que eu fiz. Foi a energia. Vamos ver se não fosse abastecido aqui os nossos geradores. Vou abastecer alguns aqui. Manualmente. Beleza, ficou desligado. Agora eu acho que se eu pedir para fazer alguns geradores. Eu acho que ele não vai omitir de trabalhar. Vou pedir para fazer aqui assim para o lugar menos para o link. Come, 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 come. Beleza. Bom demais. Agora vamos craftar aqui. Eu posso pedir esses advances de solar panel. Eu vou pedir 10 deles. Vamos ver se eu tenho recursos para poder fazê-los. E beleza, sucesso. Agora é só guardar a linha de infinitas craftagens descendo e subindo. Rapidamente. Olha o tanto de item subindo e descendo. E vai e volta. E sobe e... Porra, velho. Muito foda, cara. A energia acabou, como já era de se esperar, né? Olha o tanto de item, meu Deus do céu. Qual que é a garroca que é essa aqui? Provavelmente sim, né? É ela mesmo que é a garroca. Deve ter muita coisa agarrada por trás, né? Vou pegar minha esfera de energia do poxa aqui. E vai agir com ela. Vou gastar minha energia. Não vai ser o suficiente não, mas... Já dá pra dar uma adiantada boa. Ixi, olha. Vai começar a cair o zingote aqui. Ixi, a pedra até ficou mais escura, coitada. A cidade que tá puxando a energia dela. Bom, acabou. Eu vou lá recarregar. Eu fui burro, né? Porque eu vim de antes de acabar de falar. Vou lá recarregar ela de boa, né? Beleza, recarreguei ela. E tava quase acabando quando eu já tinha recarregado. Ou seja, foi em vão a necessidade dela. E beleza. E se tiver dado tudo certo. Deixa eu ver se aqui não ficou item acumulado. Aparentemente não. Se tudo tiver... Parece que aqui tá caindo falta de energia. Se tudo tiver dado certo, a gente tem 10 painéis solares. Isso mesmo. E era isso que eu queria, velho. Agora sim... A cobra vai fumar pro lado dessas bobagem. Dormir. Porque senão... Nada vai adiantar. Eu vou ter painéis solares de noite. Obviamente. E eu tô pensando em alocá-los aqui dentro da empresa mesmo. Num local específico. Ou será? Bom. Eu não fiz testes com eles. Pelo cujo qual de energia. Por isso eu tava querendo colocá-los aqui embaixo. Aqui. Pra lugar menos provável de ter energia. Pra lugar menos provável de ter energia. Aqui. Pra lugar menos provável de ter energia. Só que... Só que não. Deixa eu ver um negócio pra cá. Aqui pra cá. Se eu não me engano. Eu tenho a saída pro... Pro mapa. E é isso mesmo. Aqui eu tenho uma... Uma clareira aqui. Então eu posso abrir aqui. Um espaço aqui. E deixo o gerador do vídeo. Aqui. Aqui numa subplataforma. Passar os fios localizados. E não é difícil que eu tava fazendo isso. Só que por hora. Como eu tô com um deficit gigantesco de energia. Eu não vou ficar me preocupando com essa peça coragem não. Vou logo colocar eles aqui. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele recarrega bem rápido né. Ele sai Itens A32 EUS por TIC né. Hum beleza. Não tá né. Ele recarrega bem rápido. Apesar do fraco output dele. Ele solta bem rápido. Eu poderia ter feito esse aqui. Esse híbrido. Só que pra ele ter feito um. Ele que é um pouco mais avançado. Eu ia precisar de. De híbrido plate. Que híbrido um plate. Eu preciso de iron. E esse híbrido ore. Que a gente só faz com. O. O. Scrop. E eu não tenho isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 9. A. Crary. Está lá. E tem 10 cara desse fio. Se eu fazer 12. Eu posso colocar eles emfrontada em volta daquele negócio. Caralal. Só que não. Agora não. Agora não. Esse fio aqui. Envia. Mexa pra caramba. Ele envia 128. para cada questão daquilo, então vou fazer alguns, eu pedi que ele fazer 5, essa LV Box aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pegar aqui também 5 alavancas, ensaio que tinha alavancas, tem 1, 2, 3, 4, 5, e alguns milhares de fios, só para ter fiso esse lado de, um cabuloso aqui, aqueles fios maiores, olha para o saco de meus machine blocks, isso não é, é para o saco muito, machine block, sobrou 1 machine block, vou fazer aqui, machine, o sistema sabe criar machine blocks, que bom, vou pedir que ele me crie 3 machine blocks, ele precisa dos 3 machine blocks, ou seja, eu preciso de refinar, isso é fato, vou fazer os fios de transporte de energia, só que eu não tenho esses fios, aqui é mais um, mais ferro, eu sou ignorante, eu meter logo, esteca, porque eu subi tanto, vou colocar no conforme, pode ser nessas forneiras, vou colocar um pouquinho nesta, um pouquinho nesta aqui, também ela é ignorante também, foi uma ideia que eu não tenho extrator, então vou fazer assim ó, beleza, já cozinhou a quantidade estratosférica de ferro já, e beleza, vou estar pegando alguns aqui, estou transformando eles em fio, e ultratensão, pô Deus, transformei todos, tem borracha para caralho aqui, vou lançar para mim ó, que cabo de cabo, de cabo insulado, e pronto, acabo, 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 tudo susto, e coloca ele aqui de novo, esse cabo aqui, perentemente ele não sabe para onde, vocês vão vir para cá jovens ó, 64 cabos insulados, e pronto, eu acho que vai ser o suficiente aqui para transportar energia de alta tensão, que não é altíssima, que não é nada de média né, a mesma que eu estou transportando aqui, vai ser escrito transportar de lá, só que de forma menos potente, vamos assim, vamos lançar o termo potente, vou puxar um gato daqui, e outra coisa, por baixo, nunca acabe outra coisa, dica minecraftiana, que você já deve ter ouvido milhares e milhares e milhares de vezes, mais, acho que aqui fecha, e para cima né, é, não é assim ó, não, 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 meu Deus, esse vídeo deve ter que ficar com umas meia horas, mil drinks, Mas eu quero Esses estão gostando Posso continuar ou não Essas são medidas desesperadas Não vai ficar assim pra assim Esse aqui vai ser Reorganizado melhor depois Só pra Energia prosseguir Tá certo mesmo Tá estocado aqui Só não tá chegando até aqui Preciso de energia Não possui Estranho É Mas Então é isso aí galera Vai ficar por aqui Se você também quiser estar nos ajudando A divulgar nossos vídeos Clique no botão gostei E também o adicione aos favoritos Da mesma forma que eu fiz aqui agora E se você quiser estar recebendo Mais um dos nossos vídeos Clique em gerenciar inscrições E aqui Procure o nosso canal Normalmente tá Próximo da letra T Clique também nesse botãozinho aqui Que você vai estar Recebendo e-mail com novos envios Então é isso aí Falou e até mais Um Boa noite Qu aspira E aí Boa noite